É tudo o fim do mundo, como negar o fato, como pedir socorro, como saber exato. O pouco tempo que resta, só vai sobrar, o que presta. Dá tudo o fim do mundo, quem quer correr não pode, onde a fumaça há fogo, quando a verdade explode. Muitos não querem ver, nem dizem eclipse, mas tudo está escrito, apocalipse. Olhe os jornais e estremeço, todo final tem seu começo. Laças amadas, derramadas, profecias confirmadas, alertam que é o fim da estrada. Tempo de dor, falta de amor. Pra quem seguir seus passos e o seu amor profundo, ele virá trazendo a luz de um novo mundo. Tá tudo o fim do mundo, como negar o fato.